Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Rogério, estou gravando esse vídeo aqui logo cedo, nessa manhã aqui de sexta-feira, deu uma olhada no diário oficial, para ver se tinha alguma informação com relação aos auxiliares técnicos de educação, não saiu aptos, aptos não saíram, não teve muita informação pertinente nesse sentido. O que teve no diário oficial, na verdade, foi a publicação de pessoas que supostamente, vamos dizer supostamente, não compareceram à perícia médica. E mais uma vez, uma das pessoas eu conheço e acho que tem algum engano aí, existe algum engano, pois eu tenho certeza que a pessoa compareceu à perícia médica e colocaram a publicação de que ela faltou à perícia. O que acontece é que algum erro está ocorrendo na comunicação entre a clínica e a prefeitura de São Paulo. Bom, isso diz respeito, responde ao questionamento que muitas pessoas estão fazendo. Por que será que o apto está demorando muito para sair? São dois erros. O primeiro erro da prefeitura, o segundo erro da clínica. Qual que é o erro da prefeitura? Você já ouviu falar naquele ditado, uma andorinha sozinha não faz verão? É mais ou menos nesse sentido. O que acontece? Essa questão de querer sempre economizar, gastar o mínimo com processos administrativos, faz com que o serviço não fique bom. O que quero dizer com isso? Por exemplo, aqui em Diadema, está tendo uma política aqui de cessar os pancadões. Estão falando que é durante a pandemia, mas não é. Eu conheço bem o Felipe, já esteve aqui durante oito anos numa data que eu presenciei. Teve mais quatro, depois mais oito. E realmente quando eles adotam uma política, eles vão até o fim. A intenção é acabar com os pancadões na cidade de Adem. Mas, veja bem, não há milagre a ser feito. Num determinado momento, havia cinquenta pontos de bagunça, baderna, pancadões, aglomerações. E a prefeitura não conseguiu atender. Por quê? Só tem doze viaturas da GCM. Porque aí, no caso da GCM, em parceria com a Polícia Militar, fazem essas intervenções. E com doze viaturas, para uma cidade com quatrocentos mil habitantes, é um absurdo. Então, veja bem, com meia dúzia de GCMs, querem tocar a cidade, querem organizar a cidade. Não tem como. A mesma coisa acontece com a prefeitura de São Paulo. Você tem um monte de perícias para fazer. Você descentraliza o serviço de perícia médica. Isso é um ponto positivo. Mas aí você contrata duas clínicas. Uma no centro, na Paulista. E a outra em tatuapé. Inclusive, esta clínica de tatuapé não está sendo vista com bons olhos pelos candidatos. O pessoal da segunda chamada, quando comentou assim no grupo, olha, todos vão fazer a perícia médica em tatuapé. Nossa, foi uma tristeza total. O pessoal ficou muito chateado mesmo. Dizendo, poxa, tatuapé, lá que está acontecendo o maior índice de retorno, retorno de exames complementares. E também de retorno, no caso de natos. É de lá que está saindo. Então, o pessoal está muito chateado em tatuapé e realmente causa muito medo e espanto. Embora uma pessoa comentou lá assim, ah, não se preocupem. Campo limpo, ninguém quer ir. Vão aprovar todo mundo no exame médico. Não diga isso, não diga isso. Porque provavelmente eu fico para a segunda chamada. E pelos boatos que estão rolando, na segunda chamada, vai ter muita vaga na Zona Leste. Zona Leste diz que é o local mais difícil de conseguir ingressar. Não tem interesse na Zona Leste. Se tiver alguém da SME assistindo, quando for a segunda chamada, disponibiliza algumas vagas aí para Santamaro. É a minha região, tá bom? Vagas de Santamaro, é isso que eu clamo. Então, este é um ponto errado da prefeitura. Em contratar apenas duas, duas clínicas. Deveria ser pelo menos quatro. Eu acho que quatro daria conta do recado. Porque isso está gerando, só duas clínicas para atender todo mundo, uma sobrecarga. E não precisa ser nenhum gênio para saber que qualquer funcionário, seja público, seja privado, sobrecarregado de serviços, os erros são fatais. Ou seja, eles vão acontecer. Ou seja, o erro será algo natural pela sobrecarga de serviço. O que eu estava explicando para alguns ATS, alguns agentes de organização. Ah, é só trabalhar certinho que tudo dá certo. Depende, se você estiver sobrecarregado, mesmo se você trabalhar certinho, as coisas não vão dar certo. Porque é muito serviço, é muita demanda, algo vai passar despercebido. Você não vai conseguir controlar tudo. Uma escola com mil alunos tem dois funcionários. Tem coisa que você simplesmente não vai ver. Por mais que você se desdobre, por mais que você se esforce, faz tudo certo, tudo dentro da lei, não consegue dar conta. Porque é muito serviço. Então, a sobrecarga de serviços fatalmente vai causar erros. Então, isso está acontecendo com as clínicas de Tatuapé e da, talvez da Paulista também, acho que da Paulista. As duas, as duas estão, acredito que as duas estão errando. Então, é nesse sentido. Esse é o ponto da prefeitura. O ponto da clínica de estar errada também é o seguinte. Será que essa clínica tem funcionários suficientes? Pode ser que tenha dois médicos peritos, duas pessoas na administração, não consegue dar conta também. Será que essa clínica tem funcionários suficientes? Esse é o ponto de ser observado. Outra, não tem uma auditoria de dados nas clínicas. Não tem alguém responsável por fazer uma revisão desses dados. Já é a segunda vez que há uma publicação de diário oficial de pessoas que, supostamente, faltaram a perícia médica e não faltaram. Elas foram, fizeram o exame médica, entregaram até documentos, talvez, e daram à prefeitura como se não tivesse comparecido. Aparentemente, como tem muito serviço, muita coisa nessa clínica, parece que estão, aparentemente, perdendo documentos, ou perdendo documentos, ou alguma coisa acontecendo aí entre a comunicação da clínica com a prefeitura. Estão perdendo dados, estão perdendo documentos, o que, aparentemente, é isso. É a segunda vez que cometem o mesmo erro, o mesmo engano, na outra, tem uma publicação de diário oficial, corrigindo, tornando sem efeito a ausência dessas pessoas, só que depois convocou para entregar exames complementares. E aí também não dá a entender, enfim, às vezes, quando convocam de novo, ah, vão entregar exames complementares, acabam fazendo uma nova perícia. Às vezes, acontece isso também. Mas, erros dos dois lados, tanto da prefeitura como das clínicas. É isso que eu diria a vocês. Estão esperando sair o apto? Acho que são, mais ou menos, 150 pessoas que não têm o resultado nem de apto nem de inapto. Tipo, não tem resultado nenhum. As pessoas estão falando, ah, não publicam nem o apto nem o inapto. Claro que a gente espera que seja o apto. Pelo menos, dentro da prefeitura, há um entendimento de que até dia 31 de maio querem entregar tudo, todos os resultados. Porque em junho, mais tarde eu converso com vocês sobre isso, em junho eles querem já fazer o pedido da segunda chamada. E eles têm que agilizar, eles têm que terminar até dia 31 de maio com esses exames médicos. É isso que eu tenho a dizer. Erro dos dois lados. E espero que em breve consigam solucionar isso aí. E quem sabe, sempre assim, sempre quando eu faço um vídeo, falando sobre algumas verdades, alguém assiste e acontece alguma coisa. Quem sabe amanhã, no sábado, sai um monte de apto no diário oficial e você pode ter certeza que alguém da SME assistiu. Até a próxima. Valeu.